Música Acho que seguir a lava é um bom indicativo da Lava Azul Sim, eu assisti Dora Aventureira Na verdade não é um bom indicativo não, porque tem lava em todos os lugares Vamos seguir a cabeça do Leviathan, ele está apontando para o norte Ele está dando uma dica Vai para lá Já era, achei Só pode ser esse limbo eterno Foda-se, pulei Fiquei com medo de pular agora É um vulcão essa porra Falei que o Reaper era um segredo? Quer dizer, segredo de que? Não tem nada aqui É sério que é esse buraco para nada? Eu estou na altura certa Tem que ter alguma coisa aqui Talvez aquele túnel ali Tem um túnel ali Vamos chegar Primeiro vamos reparar a roupinha Porque ela merece todo carinho do mundo É só pode ser aqui Tem um buraco inferno Eu acho que dá para voltar aqui depois Eu acho que dá para voltar aqui depois YOLO Esse aqui não é a Lava Zoni, meu nome não é Zeng Não é Zeng mesmo Oi, Tícia Oi, Tícia Tá bom Você me ajuda, eu te ajudo Somos todo mundo se ajudando aí Acho ótimo O que agora é Donkey Kong Pula na pedrinha Pula na pedrinha Você viu Da última vez que eu estava jogando Essa aqui é a força do ódio Não me deixou achar o lugar Agora abrir o jogo calmo Já chegamos, nem 5 minutos Tem outro descorno aqui Eu vou chegar naquele lugar E você não vai me impedir não Estou chegando, amiguinhos Estou chegando Estou chegando, amiguinhos É um momento muito importante para mim Estar chegando Estou chegando Lide com isso Seadragon apenas lide com isso Eita porra Dá licença Opa Opa Eu gosto desse lugar Um tablet azul aí Blim blam Eu estou com comida aqui O que parece eu estou Deve ser feito por anões Esse negócio aqui Porque é anão que tem complexo de grandeza Fazer esses lugares altos Talvez eu tenha acertado Por isso que eles ligaram as luzes Um Ok Evacuando então O jogo pediu Quem sou eu? Ok Entendi como esse aqui foi programado Já Distância Apagou Chega perto Lâmina antiga Galera tem samurai na ilha Uma espada antiga terra Que data de ser do século 18 Amostra de cegna lâmina pertence ao DNA de 7 chefes de estado do período Essa evidência suporta a teoria de que os alienígenas são uma civilização antiga e espacial Que estuda clandestinamente as espécies menos desenvolvidas Não, pô Ah, é 13, 13, desculpa Século 13 Verdade Eu achei que tinha visto um V ali Talha alienígena Essa talha é multimilenar e é feita com uma fibra orgânica não reconhecida Cultivada em um planeta não classificado Ela é extremamente similar ao símbolo terraque antigo yin-yang Duas teorias competem em explicar o fato Alienígenas visitaram a Terra anteriormente ao século IV a.C. Influenciaram-se o desenvolvimento da filosofia chinesa antiga O conceito de yin-yang é universal Já que yin-yang descreve a interdependência fundamental de forças assumidas como opostas Isso pode ser um entendimento existencial básico de algum jeito Em todas e quaisquer civilizações suficientemente desenvolvidas A junção de dois círculos, união em pontos opostos e infinitesimalmente pequenos O finito é um meio lógico de representar esse entendimento E pode ter sido desenvolvido independentemente por uma espécie não humana Isso é louco mano Estátua alienígena Este artefato está sem carga, sugerindo que serve um propósito cerimonial a ver de prático A pirâmide representa vinha, se contorcendo para cima até a pedra azul morna montada logo acima Provavelmente representa uma planta da terra natal dos alienígenas Uma construção de valor religioso ou até a atração gravitacional do sistema solar natal Projetor holográfico Este dispositivo possui um aparato de conexão de rede e uma unidade de projeção holográfica Foi provavelmente usado como um retransmissor de comunicação Capturando e projetando a imagem do usuário para um local distinto Não aparenta existir dispositivos similares em seu alcance Então tá bom Esse dispositivo compartilha muitas semelhanças com as tábulas usadas para acessar as instalações alienígenas Embora sua estrutura seja menos complexa Pode ter desempenhado um objetivo semelhante Concedendo acesso de segurança e armazenado dados relevantes E foi mantido aqui como uma forma de legado Acho que eu escanei tudo né Já tem uma sala para cá Não parece ter nada Nessa sala aqui Vários nada Nessa sala aqui Tem um terminal de dados ali em cima Deixa eu pegar Olha as aranhas do Skyrim aí De acordo com as traduções de transmissões de dados um organismo alienígena Leviatã foi descoberto ser capaz de produzir uma substância única denominada Enzima 42 Que bloqueava os efeitos da bactéria cara em outros organismos Uma espécie foi capturada e contida em um habitat feito para ele, para seu estudo Os pesquisadores alienígenas se esforçaram muito para prover as necessidades ambientais da criatura O que inclui o transporte de flora e fauna interdependente por meio de um portal de transporte local Porém a saúde do espécimen se deteriorou rapidamente Quando a quarentena foi imposta todos os portais e campos de força foram selados Todas as tentativas de converter o enzima em uma vacina falharam E esse código aqui? Vamos ler Acho que sim Acho que eu li esse aqui Acho que sim Acho que sim Não é feitiçaria, é tecnologia Dispositivo de tradução Esse artefato contém dados linguísticos de mais de mil línguas O núcleo do artefato permite a leitura e tradução de textos A análise dos dados arquivados revela diversas línguas antigas da Terra CHBCLive aparece múltiplas vezes nos dados do artefato Razão desconhecida Razão com S Mas enfim O objetivo está configurado para traduzir as linguagens para linguabd A linguagem de seu criador Não funcionará de outro jeito Porra vitrine vazia, o que será que eu vou entender aqui? A análise mostra algumas formas de nanobots avançado dentro dessa vitrine, aparentemente vazia Esses bots são substancialmente menores que os desenvolvidos dentro da federação E não é possível verificar sua função exata No entanto, seria imprudente liberá-los Particulador de matéria orgânica Esse aparato contém um isótopo radioativo extremamente instável Capaz de destruir qualquer organismo exposto a ele Porém não afeta estruturas físicas Mesmo funcionando muito bem como uma arma Seu propósito mais provável seria a esterilização de ambientes Para sua habitação no futuro Sem o conhecimento básico dos seus controles Não é sábio interagir com esse artefato Implante de rastreamento Esse protótipo está emitindo diversos sinais de alta frequência Similares a transmissões alienígenas Interceptadas em outros locais Traço de DNA no exterior indica que o aparato estava implantado em uma criatura alienígena Trasida a 4546B E seu tamanho sugere que era um organismo de classe Leviathan Além de mostrar e sinalizar o local da criatura É possível que esse implante também gravasse dados biológicos do espécime Porém esses dados estão inacessíveis O bloco de construção alienígena O bloco de construção alienígena Tá certo Foi tudo aqui, e você? Você é um robô Desse dispositivo de origem alienígena Embora seu desenho seja relativamente simples Seu baixo nível de ameaça está em desacordo com a tecnologia avançada Aparentemente disponível para seus designers Sugerindo que se destinava mais a patrulhar a instalações alienígenas E reparar a infraestrutura danificada do que deter os invasores Design Apesar de seu design simples Essa construção é bastante elegante em seu minimalismo Quatro pernas elétrico-magnéticas Permitem que ele percorra pisos, paredes e tetos com velocidade razoável E parece ser substituível Internamente há poucas peças móveis Tornando essa construção eficiente em energia E resistente ao desgaste ao longo do tempo Uma reserva de energia recarregável é baseada em íons E garante que ele continue funcionando Avaliação é imobilizar e retornar para o terra Para o lucro mútuo Ok, né? Mano, eu vou arriscar salvar aqui Que eu achei a parada, né? Mas eu estou com um leve pé atrás e nunca consigo voltar Ah, deixa o bichinho, velho Eu devia trazer minha roupa aqui para pegar um zinho desse Eu não sabia se não devia não Não tem nenhum Ionk Não consigo pegar É... 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 Ainda mais para ele sem filhos, eu tenho que pegar um... O que é isso? A roupa ficou presa aqui, é isso mesmo? O que é isso? Não consigo andar! Acabou o meu problema, parou de funcionar! Está amaldiçoado! O que é isso? Oxi! O que é isso? 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 Tem alguma coisa para cima, tenta me jogar nessa bagagem aqui? Hello, hello! Ah, então é você que está falando comigo! O que é isso? E aí, mano? É, é um jogo, não? Outros, eles viram aqui antes, eles construíram essas caixas. Eles jogaram em casa, eles me aboraram. Agora eles são fora, e ao invés, nós temos você. Nós estamos curiosos, se você põe com a corrente ou luta contra ela, como eles fizeram. O que é isso? O bichinho é levemente... Me dá uma... precisamos dar uma tenta calada na cara, velho! Cadê o meu sigla aí? Vamos dar uma pescadinha a ela... Vamos lá... 14.000 legas sob o mar... E aí, minha filha... Caralho, ela é muito grande, velho! Foi isso que ela disse, inclusive. O revestimento da casca é extremamente forte. O crescimento orgânico no exterior sugere que esses ovos tenham centenas de milhares de anos. Dispositivos alienígenas penetraram a camada externa da casca. Devem ter sido projetados para fornecer nutrientes isolados do ambiente ao redor. Assim como diversos ovos do 4546B, estes não contêm um suplemento de nutrientes que é lentamente absorvido pelo embrião. Em vez disso, eles existem em uma forma de êxtase natural, mas guardando por condições apropriadas de incubação. Existe uma grande semelhança entre esses organismos e leviatran nas proximidades. Eles parecem estáveis e saudáveis. É provável que as condições ideais de incubação dos ovos variem consideravelmente das condições de sobrevivência ideais dos pais. E aí, você quer o que comigo? Nada, né? Você vai ficar passeando aí. É isso, né? Eu estou vendo que tem um negócio de ion aqui para colocar um bloco. Cadê? Aqui é um bloco. Foda-se. É isso, né? Aqui é um bloco. Espera aí, minha filha está tão mole. Aí ela vai me dar a cura da parada. Então minha filha está quebrada aqui a parada. Você quer que eu vá aí? Desculpa. Eu estou indo lá e susco você atrás de mim. Você vai me encargar. Muito obrigado, viu? Você é muito simpática. Agora não consigo descaminhar. Eita, calma. Precisa me beijar não. Só elogiei. Com a passagem que você abriu, meu jovem pode sair desse lugar. Mas, primeiro, eles devem ser que o tempo seja certo. E se romperem de suas folhas. Cadê você, velho? Isso é o que os outros não puderam forçar de mim. Para você, eu dou o segredo de vontade. Enzima de incubação. Muito legal. Pegar o submarino e colocar ele aqui ia ser o melhor dos mundos. E olha lá. Se fodeu, se fodeu. O ladrão do rio. Até aqui nesse jogo tem ladrão do rio, mano. Puta merda, velho. Achei que tinha fugido do Brasil, velho. Achei que tinha fugido do Brasil, velho. Esta sala parece ser um arquivo biológico. Estourando mais de 40 indígenas. Especialmente em diferentes estados de desenvolvimento. Caralhinhas voadores, velho. Dados de pesquisa do Leviatã, imperador do mar. As categorias de tamanho de indivíduos foram ajustadas para se adequar a essas espécies. Alimentação e digestão. Os dados da pesquisa Nenis indicam que apesar do tamanho, essa espécie se alimenta exclusivamente de micro-organismos que são filtrados na água e dependem de um complexo ecossistema de vida vegetal e animal. Reprodução. Grandes órgãos parecidos com ovários são transportados na área intermediária da cintura da criatura. Sugerindo que assim como outras espécies do planeta, eles são ovíparos. Apesar de cicatrizes internas indicarem provável infertilidade. Enzima 42. O imperador produz a enzima 42 dentro de sua cavidade estomacal. Para quebrar o alimento e ocasionalmente era expelida nas águas ao seu redor. Essa substância foi encontrada para neutralizar os efeitos da bactéria e sua presença hoje no ecossistema explicaria como a vida no planeta sobreviveu ao surto. Isso continuaria sendo explicado por qual mecanismo a enzima é distribuída. Saúde. A análise e a comparativa do tamanho das taxas metabólicas indica que o espécimo capturado para pesquisa tinha aproximadamente 1600 anos de idade. Caralho. Mas sem cicatrizes internas sugere que ele viveu muito além do máximo de vida útil da espécie. Avaliação. Embora uma espécima insaudável do imperador possa ter tido algum potencial de cura, é improvável que algum indivíduo de pesquisa tenha sobrevido aos procedimentos de quarentena. Avaliação. É o seguinte, minha filha, eu tenho esse bagulho aqui. Olha lá. Que estranhe! Bebês... 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 Bebês Bebês, conheço a mamãe. Eu não sou pai, mas mamãe ali... Eu espero que não seja a comida deles... Você encuba eles e morre... Agora sim... Que bonitinho... O cara quase comeu o filho... Minhas jovens estão nadando para as ruas... Eu te agradeço... Sua liberdade é o meu fim... O que será que, eu pergunto... Ir para dormir... E nunca se acordar... Talvez a próxima vez... Eu serão um oceano... Carregando as maras para uma nova terra... Ou uma criatura tão pequena... Que vê as ruas entre os grãos de sand... Farewell, friend... Ah, mano... Vai lá, robozinhos... O cara só passa uma luz e faz tudo... O futuro que eu quero... Vamos resolver isso aqui... Pronto... Agora o foguete eu vou ter que pegar... Quase fiquei surdo... O foguete eu vou ter que pegar a aurora e colocar aqui em cima... Ainda bem que eu tenho esses robôs... Se não eu vou demorar 5 anos... Para fazer um foguete sozinho... Não assustei não... Sou alto mesmo... É porra... Próximo... Barra de aço... Minério de níquel... Aerogel... Kit de fiação... Por isso que ela não moia quando eu não estava aqui... Só foi eu sair... Só foi eu sair... Já está vivo ainda... Ai, meu ouvido... Ai, meu ouvido... Eu fiz um trampolim para mim... Nossa... Que bizarro... Aquilo ali é a ilha... Aquilo que colocou o sinalizador ali... Mano... Tá nuvem com o formato certinho da ilha... Ah... 3... 2... 1... Nossa... Quase que bateu a bundinha ali... Não, vou baixar o som não... 3... 2... Agora só volta... A cabecinha... É o que ela disse... Cabine do Neptune... Gerador de escuro do Cyclope... Barra de aço... Do vidro esmaltado... O vidro esmaltado... Ok... 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 E para dar outra pessoa... Ah, é verdade. Você comentou isso aí. Foguete. Energia auxiliar. Que voz legal. Matriz de comunicações. Tem armazém aqui. Onde que eu faço isso, Matheus? Fala aí! Não, ativou tudo? Então o sistema de guarda vai ficar off. Aí tem um alien aqui esperando. Preparar cápsula do tempo. Pô, é seis itens que eu posso mandar. Aí esse aqui, esse aqui. Vou mandar uma cortadora laser também. Já ajuda o cara a explorar a aurora. Easy peasy. Será que dá pra colocar em inglês e português? Caro sobrevivente. Caro sobrevivente. Coloca nos dois jeitos. Se encontrar isso, saiba que prezo por sua segurança. Então, então, sempre saia de seu habitat devidamente equipado. E poderá derrubar a criatura mais assustadora do jogo. Encerro. Encerro. Se encontrar isso. Se encontrar isso, veja que eu e preocupar com sua segurança. Então, nunca deixe seu habitat sem estar completamente equipado e preparado para novos biomas. E você pode derrubar a criatura mais assustadora dessa planeta. que vou colocar aqui em cima. Se encontrar, me mande mensagem no discord da região 19 47 ou instagram Leandro Zang. Segue meu canal Twitch Tv O que é que dá para copiar isso aqui? Follow my channels Calma ai, apertei o tab sem querer Susto, achei que eu perdi todo o meu texto Perdei o tab que eu já estou digitando Se sangra, podemos matá-lo Predador Na verdade Arnold Arnold If he bleeds, we can kill it Arnold Agora sim Agora sim Como é que mais essa porra? Tem que tirar um negócio aqui embaixo Vamos lá Vamos, vamos, vamos Que legal esse negócio da capsula do tempo Que legal Inicialização da CPU primária Ok, falou Aurora Até nunca mais Vamos lá Tudo mais, estamos prontos Lançar foguete Oh yeah boy Oh yeah boy Zerei essa porra Com pavor de fumar Manda Lance, lance é bravo imediatamente Segura na cadeira 8 7 6 5 4 2 1 Time capsule jettison 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 3 2 1 What is a wave without the ocean? A beginning without an end? 10 12 4 5 6 10 12 14 15 14 15 16 15 15 16 16 de verdade, cara, incrível, experiência incrível, pra um jogo indie, esse nível de detalhe tá incrível, de verdade, enfim, não sei se tem ideia muito do que eu tô fazendo, tô gravando essa live 6 da manhã, mas pra você que tá vendo no YouTube, vale muito a pena jogar, a experiência é muito legal de fazer, então, é isso, não posso falar muito do jogo, vocês já viram tudo, cara, é um jogo indie incrível, mil atenção de detalhes, mil atenção legal, monstros bem feitos, história legalzinha, mediana, mas dá pra entender, então, meu, vale muito a pena, então, até a próxima, falou!